Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz ao redor de nossa mãe, contemplando o seu rosto de José e do filho bendito, aqui estamos juntos, celebrando a festa do Natal do Senhor. Lembro aqui São Basílio Magno, numa homilia, quando Deus, quando diz, Deus na terra, Deus entre os homens, não entregando a lei em meio ao fogo, ao som da trombeta, mas num corpo como o nosso, falando suave e brandamente com os que possuem a mesma natureza que ele. Por isso somos chamados a aprender ao celebrar no Natal do Senhor a riqueza e a beleza deste mistério. Deus está na carne para destruir a morte que nela se esconde. Como os antídotos, uma vez ingeridos, expelem do corpo as causas da corrupção e as trevas da casa se dissolvem quando vem a luz, assim a morte que dominava a natureza humana foi abolida pela presença da divindade. Por isso, hoje é dia de alegrias, de darmos glória com os pastores e juntarmos-nos ao coro dos anjos, porque nasceu-nos hoje um Salvador que é o Cristo Senhor. Deus é Senhor e nos iluminou, não na forma de Deus, mas não para não amedrontar o que era fraco, mas na forma de servo, para dar a nós a liberdade ao que estávamos vivendo como escravidão. Quem terá coração tão duro? Quem será tão ingrato que não se alegre, não exulte, nem se rejubile com a festa de hoje? Esta festa é comum a todas as criaturas. Não haja ninguém que não contribua com alguma coisa, ninguém seja ingrato. Elevemos também em nós um canto de exultação. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por elas, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio para dar testemunho daquele que era a luz da verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Amado e amada de Deus, hoje, somos chamados a proclamar e a experimentar em nós, que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Esta é a festa do Natal, o grande mistério do amor de Deus manifestado, dando-nos a possibilidade, na presença de Cristo, de contemplar a glória de Deus, e de receber a mesma glória que o Pai dá ao Filho Unigênito, cheio de graça e de verdade. Quem se encarna hoje é Ele, a palavra, Cristo, que estava com Deus, era Deus, e desde o princípio estava com Deus. E tudo foi feito por esta palavra, sem esta palavra nada se fez de tudo o que foi feito. Para dizer, o mistério maior do amor de Deus nos é trazido para nos banhar, para nos encharcar. Somos chamados a compreender que nesta palavra estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominar. Por isso veio para dar testemunho daquele que era a luz da verdade, João, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. Ele, Cristo, é a palavra, a palavra que estava no mundo, por meio de quem o mundo foi feito, mas o mundo, por sua dinâmica na contramão, não quis conhecê-lo. Ele veio para o que era seu, e não foi acolhido. Mas a todos que receberam a palavra, e a recebem, dá-lhes a capacidade de se tornar filhos de Deus, e aos que acreditam em seu nome, a nascer, não do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. São Leão Magno, por isso, diz hoje, nasceu o nosso Salvador, alegremos-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida, uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com promessa da eternidade. Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos nós. Exulte o justo, porque se aproxima da vitória. Rejubile o pecador, porque lhe é oferecido o perdão. Reanime-se o pagão, porque é chamado à vida. Supliquemos a graça de vivermos e de experimentarmos a força deste amor de Deus, porque é daí que vem a nossa salvação e a nossa força. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém. Feliz Padroeira A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor A gente mineira